Olá queridos, graças e paz que a prazo de Cristo reine nos vossos corações. Estarei meditando com vocês em um texto bíblico no livro do apóstolo João, capítulo 4, versículos 14 e 15. Mas antes eu quero que você se inscreva aí neste canal, caso você não seja um inscrito. Ative o sininho para que você possa receber todas as notificações. Deixe também aí o seu joinha. Ok gente, então vamos ao versículo que diz assim, versículo 14 e 15 do capítulo 4 do apóstolo João. E como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que versículo maravilhoso queridos. Esse versículo nos ensina como realmente nós percebemos a importância da morte e ressurreição de Cristo para nos salvar. Mas não é só isso. Tem algo muito mais aí para você neste dia. Nesta passagem, Jesus Cristo estava instruindo, ensinando Nicodemus acerca do novo nascimento. E um versículo anterior a esse, ele diz assim, olha, Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu o Filho do Homem. E nessa parte em que ele diz, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, esse levantamento dos quais o próprio Jesus Cristo estava falando, ele estava exatamente querendo dizer da sua morte na cruz. Pelo processo da crucificação que ele haveria de passar, carregando um madeiro sobre as suas costas, carregando sobre este madeiro os nossos pecados. Mas, o que isso tem a ver realmente com o levantar? Importa-se que o Filho do Homem seja levantado. Porque, na verdade, no Velho Testamento, lá no livro de Números, mais precisamente, capítulo 21, a partir do versículo 4, fala de uma passagem muito importante que nós possamos entender o que está acontecendo, o que acontece nos dias de hoje, que é chamado o dia da graça. Nós estamos vivendo os dias de graça, ou seja, de favor e merecido. Onde Cristo realmente veio, realmente, dar a salvação para todo aquele que nele crê. No passado, nós sabemos que o povo hebreu foi tirado com o braço forte por um grande líder conhecido como Moisés, onde Deus, usando ele ali, para tirar mais de duas mil pessoas, quase três mil pessoas, para levar para uma terra prometida, que era a terra de Canaã. E, durante toda essa peregrinação, as pessoas realmente, não realmente sofreram. Eles não sofreram, porque estavam debaixo da proteção e da cobertura de Deus. Mas, mesmo muitas pessoas não sofrendo, não tendo as suas roupas gastas, não tendo seus calçados também gastos, tinha alimentação para eles, tinha água, mas, mesmo assim, por mais que as pessoas tenham recebido a provisão de Deus todos os dias, as pessoas vão estar sempre lamentando, vão estar sempre queixando, vão estar sempre falando mal de Deus, ou de algum líder religioso, de quem quer que seja, porque as pessoas nunca estão satisfeitas com nada. Sempre estão querendo mais e mais e mais, mas, às vezes, não faz por merecer. Às vezes, realmente, não faz a sua parte para que Deus possa acrescentar algo muito maior. Então, durante esta passagem, na peregrinação ali, da saída do Egito para a terra de Canaã, eles passaram, realmente, por vários lugares. E, nesta passagem de Números, capítulo 21, a partir do versículo 4, falam que as pessoas atravessaram, realmente, o mar vermelho até chegar no deserto. E, durante esse tempo em que eles estavam ali, naquele deserto, algumas coisas aconteceram, e eles, realmente, começaram, agora, a murmurar, começaram, realmente, a reclamar de Deus e a reclamar de Moisés, dizendo, olha só, não sei por que vocês fizeram isso, nos tirando, lá, realmente, do Egito. Lá, nós tínhamos comida, tínhamos bebida, tínhamos tudo isso para viemos sofrer aqui no deserto. Ou seja, o povo, realmente, já estava deixando Deus triste, devido, realmente, às murmurações, devido à ingratidão do seu coração. E, aí, foi necessário que Deus fizesse alguma coisa para que aquelas pessoas viessem a perceber, realmente, que elas, sem Deus, não são absolutamente nada. E tudo que elas estavam tendo era Deus que estava provendo. Então, o que Deus fez? Deus permitiu que algumas serpentes, naquele lugar, viessem a morder as pessoas. Algumas pessoas e algumas delas chegaram até a morrer. Deus fez isso para que eles viessem a abrirem os olhos e perceber que, sem a direção de Deus, eles não chegariam a lugar nenhum. Eles, realmente, não teriam saúde, não teriam vida, não teriam alimento, não teriam nada. É porque é isso que acontece. Muitas pessoas, às vezes, são ingratas. Deus tem abençoado todos os dias com o ar que respiramos, com o alimento que comemos. E as pessoas, muitas vezes, estão sendo ingratas, mal agradecidas com as coisas que estão vivendo. Quando eu, na verdade, deveria agradecer pelo fôlego da vida, pela oportunidade que Deus está dando todos os dias. E é por isso que, muitas vezes, alguma coisa ruim acontece em nossas vidas para que nós venhamos a nos despertar, abrir os olhos e perceber que Deus existe. E que, sem a mão dEle forte em nossas vidas, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, agora, depois de algumas pessoas terem sido ofendidas por serpentes venenosas, muitas delas, agora, se reúnem e começam a dizer, olha, Moisés, nós realmente reconhecemos que pecamos contra Deus e murmuramos contra Ele e erramos também contra Ti. Por isso, eu peço para que ore a Deus, para que Ele nos dê um escape, nos dê uma saída. E foi então que Moisés chegou até Deus, orou a Deus e disse para Ele toda aquela situação que estava acontecendo e que as pessoas agora já estavam realmente arrependidas pelo que elas tinham feito. Então, Deus deu a resposta para Moisés e disse, olha, faça uma serpente de metal e levante-a. Levante para todo aquele que for mordido de uma serpente, de cobra, eles possam olhar para a serpente e ser curado. E assim Moisés fez, ouvindo a voz de Deus, ele realmente construiu uma serpente de metal, levantou e todas aquelas pessoas que olhavam para a serpente, eles eram imediatamente curados. Mas queridos, você pode dizer, então, mas em vez de Deus ter dado o recado para Moisés, não seria melhor, ao invés de ter dado o trabalho de levantar uma serpente para que as pessoas viessem olhar para ser curadas, não seria melhor Deus impedir com que essas serpentes fossem realmente eliminadas, exterminadas? É claro que sim, porque Deus tem o poder de tudo. Mas o mais importante, querido, Deus fez aquilo com um significado, com um objetivo maior, porque realmente o que aconteceu no passado, Deus iria mostrar lá no futuro, lá no presente, que alguém seria levantado para curar vidas, para salvar vidas, para dar saúde, para dar alegria, para dar paz para todo aquele pecador, para todo aquele que realmente comete pecados, cometem seus delitos, porque todos nós cometemos, já fiz um vídeo a respeito disso, todos nós somos pecadores, mas cada um, mesmo pecando, tem Deus como advocado, está lá pronto para, quando nós confessarmos nossos pecados, Ele está pronto para nos perdoar. Foi para isso que Ele morreu na cruz, foi para isso que Ele foi levantado. Por isso o objetivo maior de Moisés ter levantado aquela serpente no deserto não foi para que as pessoas viessem adorar uma imagem, um ídolo, nada disso, queridos. Foi justamente para mostrar que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, viria um homem, em semelhança da carne no pecado, para morrer, por minha vida e por sua vida, ser levantado uma cruz, para que cada dia, quando nós olharmos para a cruz de Cristo, para a sua morte na cruz, nós pudéssemos ser curados, curados da alma, do espírito, da cegueira espiritual, curados também fisicamente, porque assim como Ele curou no passado, Ele cura até hoje no presente. Basta que cada um de nós venhamos a crer nisso. É para isso que essa mensagem realmente, que eu li no início, quando João realmente ali, quando Jesus estava realmente ensinando, através de João, o apóstolo, nesta passagem para Nicodemos, que o Filho do Homem, Ele veio para isso, para salvar a humanidade. Portanto, que nós possamos abrir a cada dia o nosso coração e olhar para Cristo, porque foi Ele o único que morreu para dar vida por mim e por você. E diz a Bíblia que foi vida com abundância. E assim como aquele povo teria um destino para chegar na terra de Canaã, nós também temos um destino. Chegar na glória, na mansão celestial que nos espera, onde realmente a tristeza não vai mais existir, onde a dor não vai mais existir, onde realmente a falta de perdão não vai mais existir, porque ali realmente habitará um povo salvo, um povo realmente transformado por Deus, porque os céus nos esperam. Esta é a palavra de hoje, querido. Que Deus possa abençoar poderosamente as nossas vidas a cada dia, no nome de Jesus.